Hoje eu estou muito feliz, eu consegui atingir a marca de misto e inscrever no meu canal do Youtube. Então eu escolhi essa canção do Fabio Júnior pra dizer pra todos vocês, brigadou, tamo junto, a luta continua. Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não, fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. Esse é um grande prazer, rola pelo ar. A gente nem pensa na hora, passa de noite assim. Amor não tem que ser uma história, com princípio, bem-vindo. Quem guarda tudo em segredo, e vive numa ilha. De repente o amor, o destino dispôs, joga a arma a tira. Não há mistério na paixão, verdades ou mentiras. O que é que eu sou, caçador. A gente nem pensa na hora, achei que é o que é, com minha mulher. Que sempre de prazer, rola pelo ar Brilhante como uma estrela, leve louco, nem presta de acabar A gente nem pensa na hora, basta de noite assim O amor não tem que ser uma história, um princípio, baby E sempre de prazer, rola pelo ar Brilhante como uma estrela, leve louco, nem presta de acabar A gente nem pensa na hora, basta de noite assim O amor não tem... Amém Amém Amém